Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra organizar os meus estojos com vocês, esse daqui e esse daqui, então agora chega de enrolação e vamos lá! Bom, o meu estojo é o modelo Girl Doodles da Kipling de Sem Pens, que é esse preto com prata e verde água. O meu macaquinho se chama Connor e ele é verde água com prata e por dentro ele é esse rosinha com os elásticos brancos. Eu comecei organizando pela parte dos elásticos, que eu acho que é a parte mais fácil. Eu contei a quantidade e separei algumas cores de estabilo ponta fina, que são canetas que cabem perfeitamente, não deixam o elástico alargar e também não ficam caindo, fica perfeito. Eu fui escolhendo as cores que eu queria e colocando do lado do estojo e depois eu já fui logo colocando nos elásticos. Eu coloquei numa ordem de cor que eu gosto, que eu começo do vermelho até chegar no preto e essa é a minha ordem de cor, vocês podem começar por qualquer cor que vocês queiram. Eu coloquei uma ordem de cor, vocês podem começar por aqui no preto e essa é a minha ordem de cor, vocês podem começar por aqui no preto e essa é a minha ordem de cor. A segunda parte foi um pouco mais difícil de decidir quais canetas eu ia colocar. Eu pensei em colocar estabilo de ponta grossa, porém eu não tinha caneta suficiente e também eu precisava colocar algumas outras canetas esferográficas e essas coisas assim. Além de eu colocar brush também, então eu peguei as três esferográficas que são cores básicas, preto, azul e vermelha, coloquei no finalzinho ali e do lado eu coloquei as brushes que eu tenho da estabilo, que são quatro cores. O cinza, o azul, o verdinho, o meio turquesa e o roxo. Eu me inspirei na ordem de cor das canetas de ponta fina e nos elásticos restantes eu coloquei a caneta de ponta grossa, porém eu só vou mostrar a ordem de cor no final. Logo em seguida a próxima parte que eu tinha que organizar era o fundo do estojo. Então eu já comecei riscando um molde de um papel que eu coloco no finalzinho do estojo pra não correr o risco de manchar nada, cair alguma sujeira e deixar tudo manchado. Então eu peguei uma folha de gramatura 90 pra ficar um pouquinho mais grosso e proteger um pouquinho mais também. Quando eu terminei de cortar, eu já peguei o estojo, coloquei ali no finalzinho. Ficou um pouquinho torto, mas aí eu deixei do jeito que tava mesmo, porque senão eu ia ter que cortar outro. E ali eu tinha que colocar algumas coisas básicas como tesoura, cola, compasso, branquinho, grampeador, lapiseira, grafite, essas coisas que todo estojo tem. Eu aproveitei pra trocar os grampos do meu grampeador, na verdade trocar não, né? Colocar um pouquinho mais porque tinha pouco. Eu tenho esse grampeador faz um tempo, porém eu quase não usei os grampinhos dele, porque eu uso pouquinho, às vezes é só pra grampear uma prova, alguma coisa assim. Mas gente, tá durando demais esses grampos. E aí eu já fui começar a organizar, eu coloquei o compasso. Eu procurei a minha reguinha pequena, gente, porque eu tinha uma de 15cm pra pôr no estojo. Mas eu não sei onde eu coloquei ela, eu queria entender, eu não sei onde ela foi parar. Mas voltando aqui pra organização do estojo, eu coloquei os marca-texto da Estabilo Boss Pastel aí nessa parte. Coloquei uma tampa pra um lado, uma tampa pro outro, pra tomar um pouquinho menos de espaço. E organizei numa ordemzinha de cor também, porque eu acho que fica muito bonitinho. Também inspirada nas das canetas. E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu troquei o compasso de lugar, em vez dele ficar no cantinho do estojo eu coloquei ali em cima, eu pensei em colocar os estabilo swing cool neon ali na ponta, porém ia ficar muito marca texto, eu até tentei organizar de uma forma que ficasse, que tomasse menos espaço e coubesse mais coisa, porém eu vi que tipo, não ia dar certo, aí eu desisti, tirei tudo e deixei só os pastéis mesmo, que são cores que eu uso um pouco mais e eu vou mostrar pra vocês como essa organização ficou de verdade no final do vídeo, porém antes eu vou organizar o meu estojo pequenininho da DAC, na verdade não é organizar, eu só vou colocar as canetinhas que eu tenho, que são as canetinhas vai e vem de 24 cores da Faber Castell, Pra quem assistiu o vídeo do meu material escolar, que eu vou deixar até aqui nos cards pra quem não assistiu, viu que eu tinha as canetinhas em tom pastel, porém elas não couberam no estojo, não cabe mesmo, eu já tinha até testado antes, porque gente, já ficou super cheio com as 24 cores e não cabia mais nada, não tinha o que fazer, Tanto que foi uma briga pro estojo fechar, a canetinha ficava meio que ali em cima, aí quase que o estojo não fecha, mas no final eu consegui Então agora vamos ver o resultado final de cada estojo, o pequenininho da DAC ficou só com as canetinhas mesmo, bem basiquinho, eu gosto muito dele, eu acho ele super fofinho, transparente com glitter, amo, amo, de paixão esse estojo Já o meu estojo principal ficou bem mais cheio, porque vai coisas básicas, brush pen, muitas coisas, de caneta na primeira parte eu coloquei ponta fina, na segunda parte eu coloquei as canetas de ponta grossa, brush pen e caneta normal, de caneta de ponta grossa eu decidi colocar essas cores, porque eram as cores que eu menos tinha no meu estojo, então eu coloquei elas pra meio que regular a quantidade de caneta que tinha e as cores Na parte de trás, que é a maior parte do estojo, eu deixei os marquetextos Tabilo Boss, do lado deles eu coloquei uma Sakura Jelly Roll, caneta Unipin Brush, lapiseira, branquinho e caneta, ali embaixo grampeador, cola, branquinho A única coisa que eu esqueci de colocar no meu estojo foram as minhas canetas favoritas de escrever corpo de texto, mas tudo bem, até porque minhas aulas ainda não vão voltar presencialmente Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me siga nas minhas redes sociais e tchau, tchau, beijos, até o próximo vídeo Tchau, tchau